Está com a gente aí na estrada, na onda, gritando aí. Chega aqui, já querido. Vem comigo! Boa noite, gente! Tudo certo, gente? Um campeão das novas. Mano, namoro. Essa maniveira, eu tô cansando. Você tá com uma mulher com o dedo? Eu tô com isso aí, já. Aliás, eu tô com o meu beijo, já. Eu tô com o meu beijo, já tá com o meu beijo. Eu tô com o meu beijo, já tá com o meu beijo! Eu tô com o meu beijo. Se preparou, eu tô com o meu beijo. Eu vou fazer um lenção, vim, você, eu não sei. O beijo, o mar, será o melhor O poder, o cheiro, o cheiro, o coração O amor, o pai, o som, o coração O amor, o som, o amor O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor 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 Eu, meu Deus, eu, minha Deus, eu, meu Deus, eu, meu Deus Amém. 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 Amém.